Música Certo dia você se deu conta de que ensinar é mais do que marcar presença todos os dias em sala de aula. É muito mais do que ter didática para aprender a atenção do aluno. Ensinar é cativar quem tem anseio por transformar o mundo. Mesmo sem saber direito os desafios que estão por vir, certo dia você descobriu o que parecia ser o fim poderia ser o impulso para o recomeço. Neste dia você precisou entender que a distância separa os corpos, mas o amor pelo conhecimento é capaz de unir nossos corações. De repente quem ensinou teve também que começar a aprender. De repente você percebeu que ensinar não é só transmitir conhecimento. Ensinar vai além da prática e da teoria. Ensinar é sobre quantos futuros você transforma, é sobre quantos sonhos você inspira. Eu e o Adalcino acreditamos que a educação é o caminho e queremos parabenizar os professores de Nazaré e Claudinápolis, que continuem aprendendo cada vez mais em suas rotinas. Um feliz dia dos professores é o que a família 12 deseja. Música Música